Em nome da Autoridade de Variação de Tempo, você está preso. Você deve vir conosco agora. É nesse momento que eu imploro seu perdão? Ou qualquer coisa do tipo? Senha, senhor. O cara lá não me deu uma senha, tá? Eu pedi pra ele. Eu tentei pedir uma senha pra aquele cara. Senhor. Você tá levantando a voz pra mim, ou cabeça de balde? Eu tentei pra ele. Tá. Agora, o que caralho está rolando aqui? A propósito, pode me chamar de agente Hawks. Você tá me levando pra algum lugar pra tentar me matar? Recompensa? Dinheiro do agiota? Eu tô devendo alguma coisa? Vai vender meus órgãos. Se for ruim, eu quero metade do valor. Combinado, então. Aquele que se derra além de diálogo. Foi ruim. Vou colocar baro. Olha, vou jackar. Boa impactada. Boa! Boa holiday. Tchau, tchau.